Olá, pessoal! Como vocês já devem estar sabendo, nós tivemos mais dois casos positivos aqui na nossa cidade de Chapada. Todas as nossas tentativas e decretos anteriores foram exatamente no sentido de fazer uma prevenção com relação à saúde, unindo também com a preocupação da situação econômica que nós temos com o nosso município. E, infelizmente, nós não conseguimos o sucesso que nós gostaríamos. Por isso, nós editamos um novo decreto exatamente para que a gente possa ter aquilo que nós desejamos, que é proteger a nossa cidade do coronavírus. Nesse novo decreto, nós iremos interditar a praça, iremos também restringir o horário de funcionamento do comércio, Nós vamos também não permitir o funcionamento da balsa nos finais de semana, porque tudo isso está propiciando a criação e aglomeração de pessoas que não estão usando máscaras e que não estão fazendo todo aquele processo preventivo que nós exigimos. E quero agora me dirigir principalmente aos bares e restaurantes, que vocês têm que assumir a responsabilidade com os seus funcionários e também com os seus clientes, porque o que nós estamos sentindo é um relaxamento nessas medidas e cada vez mais iremos ter casos positivos no nosso município. Porque assim, você me protege, eu te protejo e todos nós nos protegemos. Legenda Adriana Zanotto